Hoje é ali nesta igreja o Senhor vai operar Se você tá preparado, começa a glorificar Entra na roda de fogo, deixa o fogo te queimar Deus tá procurando um vaso, onde é que você tá? Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Oh meu querido irmão, força o que eu vou falar Deixa Deus usar você, não precisa preocupar Não precisa ser metrado e nem ter teologia Deus usa vaso que busque toda hora e todo dia Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você O meu espé já sinto fogo, hoje aqui vou ministrar Vaso que chegou rachado, o Senhor vai consertar Glória sobe, glória desce, hoje sobre o altar Abra a boca e glorifique, deixa o fogo te queimar Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você